sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. E foi interessante, meus amigos, que a gente começou a trabalhar aquele livrinho Mediunidade com Jesus no mês de dezembro, do Espírito Carlos, através do Roberto Lúcio de Souza, né? E a ideia era só trabalhar no mês de dezembro. Mas os ouvintes, a gente agradece muito a vocês pelo retorno, gostaram e viram que a questão da mediunidade com Jesus tá bem explicadinha nesse livro. E aí, o que que a gente, qual foi o pedido? Ah, Deusinha, dá pra continuar? Olha, esse Deusinho é uma delícia, né? Dá pra continuar e vamos continuar então, aproveitando, porque ele pega o dito bíblico, ele faz uma analogia com o comportamento mediúnico. E todos nós necessitamos muito dessa orientação, gente, porque a mediunidade enquanto fenômeno, ela é comum a todos. Mas aí cada segmento espiritualista dá uma orientação à mediunidade. Nós espíritas, já que o espiritismo é o cristianismo redivivo, é trazido, né? Por todos nós, a gente pauta no uso da mediunidade pelo padrão de Jesus. Sem de respeitarmos aos companheiros que usam outras expressões da mediunidade. No outro dia mesmo, alguém falou assim, ah, mas eu não fujo das minhas origens, porque eu vim da Umbanda. Isso é questão do livre-arbítrio, do outro, né? O outro ele vai usar conforme queira. Mas a orientação espírita é o uso da mediunidade com Jesus. E como estamos numa emissora espírita e o espaço nos é concedido para falar de doutrina espírita, a gente não pode se afastar do padrão de Jesus, embora respeitemos as escuras dos irmãos. Então, nesse capítulo décimo, ele fala sobre mediunidade e prudência. E olha que coisa interessante. Ele usa o dito bíblico de Jesus, anotado em Mateus, no capítulo sete, versículo vinte e quatro, em que ele fala assim, assemelhaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É a questão que Jesus nos fala sobre as edificações. E ele fala, né? Aquele que edifica a casa sobre a areia, rapidamente ele faz edificação. Mas aí vem a tempestade, vem o vento, vem o maremoto e a casa cai. Mas aquele que edificou sobre a rocha, vem o vento, vem as tempestades e a casa se mantém. É uma metáfora que Jesus usa, uma alegoria que Jesus usa para a gente ver como é que está consolidada a nossa fé. Como é que está consolidada a nossa certeza nos princípios? Porque muitas vezes eu chego a uma doutrina, chego a doutrina espírita e rapidamente eu acho que assimilei os conceitos todos, está tudo muito bem, sou espírita. Mas aí não é o pelo fato de termos assimilado conceitos, de termos frequentado a casa espírita, de termos até estudado, tomado passe, água fluidificada, isso não vai dizer da consolidação da nossa fé. Na verdade, a consolidação da fé vem no enfrentamento das dificuldades que são naturais na nossa vida e que existem para todos nós. Todos nós facearemos dificuldades. E é nessa hora que a gente vai ver como é que está a fé. Eu, ainda há pouco mesmo, chegando em casa, eu pensava assim, é engraçado, a morte para mim é uma falácia, é uma mentira. E é interessante, né, a gente constatar isso, porque tivemos a desencarnação de alguns dentes queridos, é claro, né, que tem a questão da saudade, mas só a saudade e uma saudade, uma convivência material, mas eu tenho certeza absoluta que eles não morreram, absoluta. E agora conversando com os companheiros, a gente vê que é um, a imortalidade pessoalmente é um fator que está consolidado na nossa alma. A gente aprende com a doutrina espírita, aprende com Jesus, então isto, graças a Deus. Eu não estou falando que os conceitos todos estão consolidados, não. Com certeza temos que trabalhar, temos as dificuldades nossas, estamos em reforma, conforme diria aquele amigo nosso, né, o Dó Susani, estamos em reforma. Mas pelo menos esse fator, esse valor, esse conceito já está consolidado em nós. E aí a gente lembra do Jovino Guedes, que é onde ele fala, né, das coisas que eu vi na vida, posso dizer com verdade, só se conhece Marujo na hora da tempestade. É essa casa que Jesus falou, porque se foi sobre a areia, qualquer coisinha derruba a casa. Mas se a casa foi consolidada sobre a rocha, e aí vai dar muito mais trabalho, vai oferecer muito mais resistências, né, temos que vencer resistência, mas na hora da dor, essa, esse tempo gasto, esse tempo empreendido vai valer muito a pena. Então o Espírito Carlos fala assim, um fator primordial na tarefa mediúnica é a prudência. Ela consiste em zelo, segurança e atenção. Lembremos de Jesus quando ele falou, manso como as pombas, mais prudentes como a serpente. Jesus avisou sobre isso. Então, a prudência é essa, zelo, segurança e atenção. Então a nossa casa, a nossa estrutura mediúnica não vai ser construída de afogadilho de qualquer jeito, não. Não é por produzirmos o fenômeno que estaremos seguros. O que vai dar, né, é esse zelo, segurança e atenção. E aí ele fala, ser prudente não é viver o futuro, mas cuidar para que cumprindo o seu papel, o homem se faça construtor do seu destino. Então é nesse momento, e a gente tem até um dos encontros de mediunidade, lá da nossa casa de Leão Deni, em que foi trabalhado isso, a mediunidade como uma ferramenta, como um instrumento de progresso. É isso. Então eu não sou médium só para ser caridoso com o outro, né? A mediunidade é um instrumento para eu começar a trabalhar esse autoconhecimento, esse autoaprimoramento, para que eu tire o pé do lodo da materialidade e eu comece a viver, mesmo encarnado, essa certeza de que sou imortal, de que estou construindo o meu destino. E aí ele quando continua, na atividade do intercâmbio, a prudência deve prevalecer a todo momento. Prudência que signifique vigilância e cuidado no preparo do ambiente íntimo dos participantes. Gente, não dá para a reunião mediúnica ser de qualquer jeito. Mediunidade não é a obra de improvisação, a mediunidade com Jesus. Ela vai ter que ter o preparo do ambiente. É por isso que muitos médiums, eu sei que tem muitos médiums que não gostam, mas para que que lê evangelho? Para que que comenta uma lição? Para que que não vai logo ao foco? Vamos dizer assim. Tem pessoas até que que condenam. Por que que para tomar passe na casa espírita eu assisto uma reunião antes? Isso não é caridade. Meus amigos, é a preparação do ambiente. É como se nós estivéssemos, é como não é verdade, é essa. Estamos higienizando o ambiente mental, tanto dos médios, quanto dos assistentes, para recepção do melhor. A gente sabe que receber qualquer coisa, a gente recebe de qualquer jeito, mas para receber o melhor, a gente tem que estar preparado. Porque muitas vezes nós estamos preparados e aí não valorizamos, não aproveitamos, não canalizamos, não é assim? E continua o Espírito Carlos falando. Prudência no estudo, no entendimento e na atividade, com o objetivo de, aprendendo-se mais, fazer melhor, produzindo bem. Então o médium tem que estudar para quê? Para que ele entenda a mediunidade, aprenda com a mediunidade. E ele vai aprender através do livro dos médiums, sim, através das obras subsidiárias, sim, mas vai aprender também através da atenção, analisando o que é que ele sentiu em determinado momento. Ele está aproveitando as mensagens que vêm através dele para si mesmo ou ele está achando que é sempre para o outro? Será que nós já paramos para analisar por que que determinadas tarefas chegam às nossas mãos? Já pensamos nisso? Será em função de sermos Espíritos evoluidíssimos, missionários, ou será pela nossa própria necessidade de internalizarmos o conceito e trabalharmos a nossa própria melhoria? Temos que analisar, meus amigos, temos que pensar, meus irmãos. E é essa, essa reflexão que é prudência e essa prudência vai nos liberar da vaidade, do orgulho, da presunção, de nos acharmos melhores, de nos acharmos poderosos porque somos médios. Percebemos? Tudo isso vai começar a ir por água abaixo quando a gente começar a ter essa meditação, esse estudo. Bem, amigos, meu nome é Delta Nogueira, estamos lá no programa conversando sobre a mediunidade pelas ondas queridas da rádio Rio de Janeiro e estamos dando continuidade ao estudo da obra Mediunidade com Jesus. Essa obra veio pelo Espírito Carlos através do médium Roberto Lúcio de Souza e foi editado, né, pela Fonte Viva, editora em Belo Horizonte em 1955. Desculpe, 1995, me perdoem. E aí ele continua a falar no capítulo 10, que é sobre mediunidade e prudência, em que ele está falando da, de Jesus quando ele fala assemelhar o ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele continua falando assim, prudência que corresponda ao respeito no trato com o invisível, já que o trabalho é um convite a todas as entidades infelizes para buscarem ajuda e que, independendo de sua forma de manifestação, devem ser vistas como irmãos e sofrimentos necessitados de amparo e conforto. Então, vamos pensar, queridos, o médium é um trabalhador. É um trabalhador em que ele leva a luz, ele é um veículo de luz. E quem é que vai se aproximar da luz? Os espíritos necessitados, encarnados e ou desencarnados. Então, é por isso que o médium, né, vai ter que ter o respeito nesse trato com o invisível. Respeito mesmo. Então, não cabe a nenhum de nós, médium, ironizarmos, desprezarmos, desvalorizarmos, menosprezarmos a dor do outro, não. Porque nós só seremos os intermediários para levar o consolo, para suerguermos o companheiro, para ajudarmos onde está doendo. Nós seremos os instrumentos do remédio e só toma o remédio quem está necessitado, quem está sofrendo, como ele fala, necessitado de amparo e conforto. Então, é essa consciência mediúnica que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. E ele vai assim, continuando. Assim, cabe aos trabalhadores dessas reuniões oferecerem essa condição, aproveitando o ensinamento do Cristo. Então, é esta a tarefa do trabalhador da reunião mediúnica. Ser trabalhador, sentir-se e ver-se como trabalhador. E assim, ele continua a falar que ser prudente é construir a sua casa sobre a rocha, diz-nos Jesus. E como entender tal figura? Então, ele agora vai dar, assim, o panorama desta expressão na atividade mediúnica. Ele coloca, na mediunidade, a casa a ser erguida é a casa mental, que deve se tornar seguro porto para os que transitam nas faixas do intercâmbio. Casa que não pode estar vazia e nem somente adornada, mas cheia de sentimentos superiores e enfeitada pelas mais doces conquistas do coração. Então, olha que interessante, meus queridos, a casa ser erguida não é a casa física, é a casa mental, porque às vezes até a gente pensa assim, ah, para mediunidade tem que ter um centro, tem que ter um centro sim, né? Deve ser feita, é praticada em grupo, é interessante ter um espaço, mas vamos colocar só, é o espaço que se constitui centro. Temos grupos familiares e a gente lembra que o próprio Leão Deni, quando começou, começou na salinha de costura na casa da Dona Glória, mãe da Aparecida Monteiro. Então, naquele momento, aquele espaço se transformava em centro, por quê? Porque as criaturas estavam ali, envolvidas no estudo, envolvidas no trabalho, envolvidas na dedicação de amor ao próximo. Então, a casa mental estava se erguendo, estava se estruturando para a produção do melhor, né? Então, é essa casa mental que vai ser o porto seguro para os espíritos que vão chegar, né? E essa casa, ele fala, ela não pode estar vazia e nem somente adornada. Por que que é a casa vazia? São aqueles médios que acham que tem que haver a passividade absoluta e nem sempre assim. A passividade absoluta seria desejável para um bom espírito, um espírito confiável, mas a gente sabe que para o espírito sofredor, para o espírito desequilibrado, tem que haver maca, não é? Tem que haver maca entre aspas, né, gente? Os recursos da educação, os recursos da prece, os recursos do equilíbrio. Então, ele fala, não, a casa não precisa estar vazia e nem somente adornada. E que que é o adorno? O adorno é tudo aquilo que fica bonitinho, mas eu posso tirar. E muitas vezes, a gente vive ostentando o adorno, né? O adorno através daquilo tudo que impressiona os outros, mas na verdade não tem sentido para mim mesmo. Então, a casa não é essa passividade absoluta, sempre, ela vai ser, às vezes será necessário, mas aí o médico estuda. O médico está se assegurando, vocês lembram que a gente leu no Invisível, de Leandrini, quando ele fala do médico se assegurar da proteção de um bom espírito? Então, esse médico, ele vai ter a noção quando ser mais ou menos passivo. Ele vai ter essa noção, pelo próprio estudo, pela experiência, pela proteção. E como é que eu vou adornar isso? Cheia de sentimentos superiores? Então, ela não vai estar vazia. Que que é sentimento superior? É a ideia de servir sem nenhum interesse. É a ideia de servir por amor a Jesus. É a ideia de servir na certeza que está cumprindo um dever e um dever sagrado, não é? E um dever que vai exigir sacrifício, vai exigir desprendimento. Então, esses sentimentos superiores e enfeitada pelas mais doces conquistas do coração. E quais são as doces conquistas do coração? É a gentileza, é a inclusão, é o abraço espiritual, moral, é o respeito à dor do outro, é a ética, é a boca fechada para não expor a vida, nem a situação de quem sofre, de quem está em dificuldade. É essa confiabilidade que a mediunidade com Jesus vai oferecendo a espiritualidade e que vai alicerçando no próprio medianeiro, no próprio companheiro, a possibilidade de realizar a tarefa em paz, realizar a tarefa com retidão, com equilíbrio. E ele continua, rocha que seja o terreno firme e sustentador, entendida como a fé, robustecida pela ação, identificada pela boa vontade no servir e pelo profundo oferecimento de si próprio em favor dos outros. Então, olha que sentido bonito da rocha, gente. Rocha é um terreno firme e sustentador, a gente sabe, a gente sabe que a rocha é um símbolo da coisa inabalável, da situação sustentada, firme, não é? Mas essa fé, então ele coloca a rocha como a fé, robustecida pela ação. E a gente sempre lembra, eu repito muito, que eu acho que Tiago foi de uma profundidade, de uma caridade para todos nós, naquele momento que ele é questionado. Quanto a algumas questões, ele diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras mostrarei a minha fé. A fé sem obras é a morte em si mesmo. E aí, companheiros, sem menosprezar as questões do trabalho assistencial, mas não é só o dar coisas, é dar de si. A caridade é dar de si. Porque muitas vezes eu dou o pão, mas eu não dou o olhar, eu não dou a compreensão, eu não consigo ceder em ponto de vista. Então, a minha fé não está rebostecida pela ação. Porque, na verdade, eu não tenho a consciência e a confiança no futuro. Eu ainda não estou no esforço de olhar o outro como irmão, de me sentir como o frio de Deus. Então, é essa boa vontade no servir e se oferecer, oferecer do que tem em favor do outro. Estou lembrando de Pedro e João passando na porta formosa e que tinha lá o paralítico que esmolava. E eles, naquele momento, eles não têm dinheiro nenhum para dar. Mas aí, Pedro fala assim, não temos ouro nem prata, mas do que temos, isso te dou. Fica curado em nome de Jesus. E naquele momento, ele impõe as mãos, quer dizer, dá o passe e o paralítico sai andando. Olha só. E aí, vamos pensar, não é? Se a gente está dando o que a gente detém ou se a gente está dando o que tem. E nesse momento, o nosso tempo, a nossa disciplina, o nosso estudo, é o que a gente tem e é a oferta de nós mesmos em favor do outro. Olha que beleza, que possibilidade que vai abrindo, né? E ele encerra essa lição dizendo assim, não nos esquecendo de que a prudência será sempre progressiva, fazendo-nos mais e mais albergues vivos e capacitados para uma doação cada vez maior, em favor de todos os nossos irmãos, dentro da lição crítica da fraternidade. Olha, muito lindo, né, meus irmãos? A gente ser albergue e o albergue é para quem? O albergue é para quem tem condições, é quem tem casa própria? Ou quem tem condições de pagar um aluguel? Não. O albergue é para aquele que está perdido, é para aquele que não tem rumo, é para aquele que não tem posses, é para aquele que está jogado num canto. E o que que o albergue oferece? Uma condição de dignidade diante da dor. Então, querido, que a gente possa ser esse albergue, que a gente possa oferecer aos nossos irmãos a dignidade, que a gente não se sinta melhor porque está atendendo a este ou aquele companheiro necessitado ainda do entendimento, da compreensão, do afeto, do abrigo, do esclarecimento, do reconforto, mas que a gente se sinta um albergue de Jesus, que a gente possa recordar as lindas, as doze expressões da Casa do Caminho, não sobre o ponto de vista romântico, mas sobre o ponto de vista do trabalho, da alegria que o trabalho oferece. E isto é edificar a nossa mediunidade sobre a rocha. Que o Senhor muito nos abençoe, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.